Vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola, porque hoje é quinta-feira, hoje é dia da gente falar de obras, de investimentos. O Isael já está com o prefeito Ângelo Guerreiro e vocês estão em qual bairro da cidade hoje, Isael? Bom dia pra você, bom dia ao prefeito. Bom dia, Ana, bom dia a todos novamente. Estou na rua Benedito Soares da Mota, aqui no Jardim Glória. Quinta-feira, como todos já estão acostumados, é dia do prefeito vir aqui prestar contas. E a gente vai conversar agora com o prefeito Ângelo Guerreiro. Muito bom dia, prefeito. Bom, já estamos percebendo aqui que vai receber a tal pavimentação, a tão sonhada pavimentação. Bom dia. Bom dia, Isael, bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes, a todos os nossos telespectadores, a todos que nos acompanham aí através dos nossos internautas e dizer a nossa satisfação, Ana. Mais uma quinta-feira, com a graça de Deus, estamos aqui prestando conta do nosso trabalho em tempo real para que a família Três Lagoense fique dentro do conhecimento dos investimentos que estão acontecendo no nosso município de Três Lagoas. Hoje nós estamos aqui no bairro Jardim Glória, onde a nossa equipe, Ana, aqui é obra exclusivamente da nossa equipe do Departamento de Obra, onde está realizando a pavimentação de 18 quarteirões aqui no bairro. Agora, prefeito, vamos falar o valor desta obra aqui. O senhor falou de 18 quarteirões. A extensão desses 18 quarteirões vai chegar até qual divisa de bairro ou fica somente aqui no Jardim Glória? Ela, o Jardim Glória, ele dá encontro no bairro Jardim Atenas. Tem o bairro Jardim Atenas, na época de deputado, eu consegui com o governador, já tem a parte pavimentada. E o Atenas, ele finaliza na avenida Jari Mercante. E tendo em vista que essa rua, ela vai ajudar muito a desafogar a rua Antônio Estevam Leal, que hoje ela tem um fluxo muito grande, que corta o bairro Paranapungá, atravessa ali a avenida Antônio Trajano até a avenida Filinto Milha. Então, com essa pavimentação, automaticamente, com certeza, as pessoas vão passar a utilizar muito essa via. E podendo ser até um estudo futuramente, talvez entre mão única ela e a Antônio Estevam Leal. Agora, prefeito, toda vez que nós viemos para essa região aqui de Três Lagos, sempre a gente cita a Jari Mercante. Com certeza, prefeito, deve estar chovendo mensagem no WhatsApp da Ana Cristina, perguntando aí da pavimentação. Novamente, a Jari Mercante vai passar por um processo de estudo, de drenagem, para aí sim receber a pavimentação. Com certeza, não somente a Jari Mercante. As pessoas estão dizendo nesse momento, mas também a Baldomero Leituga, a continuação dela. Como, de fato, nós já temos feito diversas falas em relação à Jari Mercante, que ela está inserida num projeto de financiamento, tendo em vista que, por conta desses retrocessos da economia geral, que nós dependemos da aprovação do Tesouro Nacional, que, com certeza, o ministro, no início do ano, no meio do ano, aliás, ele já havia anunciado toda a parte da suspensão em relação dessas avaliações do endossamento do Tesouro. Então, nós, quanto município, nós tomamos a decisão de nós darmos sequência a um projeto entre 40% da Jari Mercante, aonde vai ser iniciado a João Gonçalves de Oliveira, passando ali, ultrapassando a rua Egídio Tomé, no bairro JK. Por conta do quê? Todo o fluxo dessa água, diretamente, ela vai para o bairro JK. Quando nós nos referimos à Jari Mercante, ela é automática a referência dela, sendo aí, diretamente, prejudicando os moradores do bairro JK. O alagamento, a inundação, naquelas imediações. E quando nós falamos na pavimentação, muitos se esquecem da parte da drenagem. E a Jari Mercante não é apenas uma drenagem básica, ali, se chama macro-drenagem. Bacia de contenção no meio do canteiro central, por conta do quê? A galeria da Capitão Olinto Mancini, ela não suporta o volume de água, sem sequer ter essa contenção na parte de cima. Então, é um projeto muito bem elaborado, para que toda essa parte da galeria e dessas caixas de contenção entre o canteiro da avenida, ela vai, em tempo real, ela vai passando a água, quando ela vai enchendo de uma para a outra, para que a galeria da Capitão Olinto Mancini, ela tenha tempo suficiente para poder absorver essa água. Então, nós temos esse grande gargalo, viu, Ana? E a todos que estão nos ouvindo. Mas estamos trabalhando de uma melhor forma possível, para podermos estarmos sanando e resolvendo todos esses problemas mais crônicos, né? Não estamos de braço cruzado. Essa é a importância maior da nossa equipe. Temos a preocupação, junto com todos os moradores dos nossos bairros mais afetados. Tá certo, prefeito. Vamos convidar, então, a Ana Cristina para participar desse nosso bate-papo. Ana? Pois é, eu quero agradecer ao prefeito Ângelo Guerreiro, né, por essa entrevista mais uma vez, mais uma quinta-feira aqui conosco. O prefeito, o senhor falou aí que é a própria equipe da prefeitura quem está executando essas obras. A gente viu que no último sábado, a prefeitura, inclusive, expôs ali seus maquinários, né, comprou vários veículos, maquinários. Hoje, a prefeitura, prefeito, ela tem condições de executar essas obras, sozinha, com seus maquinários, recursos próprios, não tem necessidade de licitação? Não, Ana, é impossível hoje nós conseguirmos realizar todas as obras do município para a nossa equipe. Até por sinal, quando nós sempre estamos nos referindo e frente de trabalho de seis, sete frente, a nossa equipe está inserida em uma delas, né, e as demais outras empresas estão nas outras. Nós, como eu já tenho até me referido em algumas entrevistas, nós conseguimos fazermos a pavimentação em locais que não requer a parte da drenagem. Ela é superficial. Então, essa região que nós estamos pavimentando, como outras regiões que nós já pavimentamos também, ela é a drenagem superficial. Ela não tem a parte de boca de lobo, não necessita. Então, nós temos escolhido esses locais para que a nossa equipe vá executando essas obras e com maior agilidade com as demais outras empresas, nós vamos cumprimentando isso, contemplando esses vazios que o município tem. Então, por conta do que nós temos esses grandes números de obras de pavimentação? Por conta de uma equipe técnica, é que ela bem evolui na desenvoltura dos projetos. E o outro lado, é uma obra... Nós éramos para estarmos já dando ordem de serviço em duas obras recentes agora, que é a Sonjão e a Azucão. Mas como as empresas que participaram, um entra com recurso, outra entra com recurso e acaba isso retardando. E acaba isso prejudicando as obras em andamento, principalmente num período de estiagem como esse. E as obras de drenagem, ela requer um tempo de estiagem. Agora, nós, a partir de novembro, dezembro, nós já entra no período chuvoso. E todas essas obras que nós temos licitadas, elas são como a parte da drenagem. Então, já acaba tendo aí uma morosidade maior, um retrocesso maior, até no mês de março, para poder ela embalar novamente. Mas, voltando a dizer, é impossível nós, quanto a município, executarmos todas as obras, por mais que nós estamos adquirindo maquinários. Então, nós temos que, assim que for possível, quanto mais licitarmos, mais nós estaremos contemplando os moradores dos bairros que ainda não foram contemplados. Agora, prefeito, uma questão que o senhor falou de empresas que entram com recursos, na questão do recebimento de insumos. Como o senhor disse, nós estamos vivendo aí uma crise econômica no país. A prefeitura tem comprado esses insumos, principalmente cascalho, pedra, para fazer a pavimentação. Tem chegado a tempo? Como é que está essa situação? O cascalho, nós temos fornecedores do próprio município. Hoje, onde nós temos um dos maiores gargalos, é a parte do CBUQ, que é a massa. Então, não é diferente. O petróleo sobe, tudo sobe. Hoje está praticamente, no mês passado, estava 470 toneladas, que nós compramos essa massa para podermos fazer a última base de cima. E a empresa já quer reequilíbrio por conta dos aumentos. O fornecedor, e não é diferente, quando nós licitamos as obras, as empresas, nós temos obras aí que foram licitadas no início do ano passado. Elas estão finalizando agora. E elas já, por diversas vezes, já receberam um reequilíbrio. Claro, esse reequilíbrio também, ele tem uma amorosidade, ele tem diversas justificativas. Não é simplesmente nós fazermos um reequilíbrio. Temos que trabalharmos dentro da legalidade, pegarmos todos os índices de aumento, para que nós possamos estar repassando também as empresas. Não somente de pavimentação, mas das outras obras. Nós estamos com obra, Ana, é até importante nós ressaltarmos isso, no Jardim dos Empresos. Aguardando a empresa de saneamento finalizar a parte do esgoto para nós finalizarmos a parte do recapeamento. Mas a empresa, ela está aguardando também esse reequilíbrio de preço para que ela possa finalizar a sua execução lá no Jardim dos Empresos. Enquanto isso, nós temos que a nossa obra paralisada também. Então, tudo isso acaba nos impedindo uma agilidade maior. Aqui no bairro Jardim Glória, a empresa de saneamento, a Sanessu, ela já fez os terrenos baldio, já fez todos os ramais de espera, de ligação de água, esgoto, para que depois, após o pavimentado, não mais venha fazer os cortes. Então, ainda em tempo, cumprimentar aqui o diretor do DOS, que é o responsável por essa obra, o Osmar, que chegou por aqui, e o nosso diretor Marquinho também, que está sempre acompanhando aí a execução. Tá certo, prefeito. Ana? Bom, outro assunto, aproveitando aqui, prefeito, a dona Dirce mandou um recadinho para a gente, perguntando se o senhor tem conhecimento das obras de pavimentação da MS 320, o senhor que está sempre em contato com o governo do estado, a gente sabe que é uma obra do estado, mas se o senhor puder passar alguma informação para a dona Dirce. Se o senhor puder passar alguma informação para a dona Dirce. Sim, olá, dona Dirce, a MS 320, ela se inicia na rodovia 158 e ela se finaliza na 377, que dá sequência à cidade de Inocência e Paranaíba. São 99 quilômetros, claro que a 320, ela cruza a 377, que vai para o Paraíso das Águas, então é um trecho que nós temos hoje aproximadamente entre 96 e 99 quilômetros. O governador dividiu essa obra em três etapas, muito bem já divulgado e esclarecido, uma obra que chega aí quase a 200 milhões de reais por conta de pontes, travessia, tubulação, drenagem, e a primeira etapa já está sendo licitada, que é 33 quilômetros, viu, dona Dirce? Então, Ana, são 33 quilômetros, que hoje a MS 320, aqui próximo, que interliga a 158, tem 16 quilômetros pavimentado. Então, automaticamente, ela vai para 49 quilômetros, esse primeiro trecho aqui. Então, já vai ser contemplado, se a dona Dirce tiver alguma propriedade próximos a esse trecho, ela já vai ser uma das contempladas. Mas o governador garantiu que em etapas, em etapas, eles estarão executando essa obra tão esperada por todos. Ana? Maravilha! Boa notícia! São muitas perguntas aqui, asfalto e tal bairro, vamos deixar para toda quinta-feira, a gente está num ponto, respondendo as perguntas, algumas obras o prefeito já falou em outras entrevistas, moradores do São Carlos perguntando, a gente agradece pela audiência do pessoal do Parque São Carlos, logo, logo, vai ter asfalto aí no Parque São Carlos, quando o prefeito autorizar as obras de macro-drenagem, logo, a gente vai estar aí no Parque São Carlos também com o prefeito fazendo esse anúncio, tá, pessoal? Prefeito, só para a gente finalizar, é porque a Miriam está nos perguntando aqui, já que foi aberto o cadastro habitacional, ela está perguntando, o senhor acredita que na sua gestão ainda vai ser possível ter algum projeto habitacional aqui para Três Lagoas, construção de moradias populares? O projeto já está sendo desenvolvido, agora, o que nós precisamos, o Ana e Miriam, é também o repasse do governo federal, eu sempre tenho falado entre linhas nas minhas entrevistas, não adianta nenhum município fazer promessa que vai construir casa com o próprio recurso, então o município, ele entra com a sua parte de infraestrutura como a área, e o governo federal, ele passa a repassar os recursos para construções habitacionais, e sempre entre linhas nós falamos, que todos pagam uma taxa, quem já recebeu as suas residências, e essas taxas são oriundos que ficam no caixa habitacional para que possa estar novamente repondo algumas bases de construção habitacional, e alguns temos aí hoje uma inadimplência muito grandiosa, mas a parte maior, a fatia maior, que é a parte da construção do governo federal, estamos desenvolvendo esse projeto, e aguardando que fica pronto no gatilho, que quando surgir algum recurso via federal, nós estamos já preparados para poder apresentar para que nós possamos estar desenvolvendo esse projeto. Está certo, prefeito, muito obrigado pela sua participação toda quinta-feira vindo até aqui o RCN Notícias prestar contas e tenham um bom dia. Eu que agradeço Israel e a todos os ouvintes, a todos que estão nos acompanhando, que tem um dia recheado de muitas bênçãos. Muito obrigado a todos. Está certo. Ana?